Oi, gente! Eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal! Quem ficar mais tempo balançando, 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 bambolê, oi, balançando... E o vídeo de hoje é... Fizemos uma festa surpresa pra Glendita! Seguinte, gente, aniversário da Glendita é dia 12 de julho, domingo, e hoje é sexta-feira. Hoje não é dia dela vir gravar, dia dela vir gravar é segunda, terça e quarta. Só que eu tenho uma desculpa perfeita pra ela vir. Eu falei que ela tem que vir assinar uns papéis pra... pra dar ok, né? Pro jogo do X, que vocês conheceram aí no episódio do X. E em breve eu vou falar como vocês podem adquirir ele. Aí ela já tá avisada, eu já avisei pra ela hoje cedo. Falei assim, ô Glendinha, você consegue vir aqui na casa hoje pra assinar uns papéis? Ela falou, consigo, só me falar a hora. Aí eu tive a brilhante ideia de fazer. Na verdade, eu tinha tido antes, por isso que eu falei isso, né? Porque não tem papel nenhum pra assinar. Uma festa surpresa pra Glendita e eu estou aqui com meus amigos! Que também sou amigo da Glendita! Gente, um dos filmes preferidos de Glendinha é High School Musical. Imagina a gente na quadra dançando. Vou mostrar a coreografia sim! Vou mostrar a coreografia! Vai ter dança, vai ter dança! Imagina, ô minha gente! Imagina! Glendita chega na quadra, a gente tá bem assim, ó... Você é o Troy Botton? Igualzinho o Zaki é, falou que você tá, Luiz! Enfim, galera! E Ricardinho também não vai vir porque está ocupado em casa, enfim... Mas vamos fazer a surpresa pra Glendinha, eu acho que ela vai gostar muito, né? Estamos num momento de quarentena, não pode chamar geral, mas nós do convívio, né? De gravação, já vai fazer uma diferençaça, sabe? Eu, pelo menos, eu amo festa! Eu também, eu não gosto da minha roupa, sabe? Mas eu gosto dos outros, ele gosta de ser diferente, né? Ah, ele é trouxa! Enfim, vamos começar a preparação e já já a gente avisa a Glendinha pra ela vir. Já vai deixando o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu a passar pra natura, agora nós esquecemos três vídeos por dia! Meio dia, quatro horas e sete e meia! E sábado e domingo? Um dia! Meio dia, aproveita o final de semana pra maratonar, X voltou, terça e sexta. Vambora, o que que a gente precisa pra uma festa? Comida. Pô, doce, salgado, refrigerante, decoração. Então vamos começar. Ó, seguinte, eu tenho uma ideia de divisão de trabalhos. Vê se vocês concordam. Danda, você é o fritador de salgado perfeito. Você anima a fritar os salgados? Meu lindo! Eu. Lindo eu. Você anima! Você é meu rei. Meu rei, você é... Você é meu rei? Você é caralho! Meu rei. É sacanagem. Meu pri, meu bem. Minha flor. Meu anjo, meu anjo, meu anjo. Você fica encarregado de subir com mesa, cadeira, pra quadra. Nossa, que anjo, mas tá bom. Você é com os balões. Encher? Encher balão. Enche balão e coloca lá na quadra. Vai grudando lá de um jeito bonito. Chama ele pra te ajudar, que ele vai subir com as mesinhas e te ajuda. Não, ele também vai ser lá sem grande ensaio. Enquanto você frita. E eu vou ligar pra uma doceria, comprar docinho, bolo. Era só isso, eu só vou ligar, porque eu vou ficar sentada. Tô brincando, eu vou subir com os refrigerantes e com bala também, pra gente fazer aquelas mesas de bala, de doce. Decoração, vai ser só as bolas? Decoração só balão, porque nós não temos nada aqui, não, Mário. Decoração é quadra. É, decoração é quadra. E a gente tem que se vestir de líder de torcida, tipo. Que isso? Eu já tô... Gente, minha mãe acabou de me ligar, eu esqueci uma panela no pôr. Vai, cara. Já. Vambora, vambora, vamos começar que vai dar certo. Já tô levando as mesas, rapaziada. Porque aí depois fica só as cadeiras pra levar. Eu acho que é mais suave. Não é real não. Porque no caso tem duas mesas, vou ter que trazer oito cadeiras, quatro mesas pra... Quatro cadeiras pra cada mesa. Mas aí eu já vou levando aqui enquanto o Jean tá olhando coisa de decoração. E é isso. Já chegando aqui na quadra com as mesas. Tô chegando aqui na quadra. E eu tô vendo que esse skate tá aqui, ó. Pra o quê? Pra gente não ver, vir andando, pisar e escorregar. Que elas também tão imaginando o quê? Trouxe umas balas, guloseimas. Montar uma mesa, né? De... Tá vendo? Tem espirulito, chocolate e tal. Trouxe a caixinha de som também. Daqui a pouco eu vou ter que treinar com os meninos a dança, né? Pra quando a gente abrir o portão da quadra, a gente ficar... Pra quem nunca assistiu High School Music, é muito legal. É um musical de uma escola. E a Glenda gosta muito. Já liguei pro pessoal do bolo de docinho. E agora a Dan já tá fritando lá. Vou agora começar a encher esses balões, né? Jean até agora não chegou com os balões. Ah, meu rei. É, a rainha. Enfim, galera. Refrigerante, suco, eu vou trazer mais na hora, tipo assim, que a Glenda estiver chegando. Porque senão fica quente, né? Ela vai ficar bom. Tô vendo aqui a temperatura exata pra... Né? Acho que eu vou... Perdão. Não, acho que tá bom. Né? Não sei. A cor tá boa. Sinal que a gordura já tá bem. Bora então fritar a salgadinha. Eu não sei quantos que eu vou fritar. Porque, parar pra pensar, ó. Vai ser eu, Camis, Lulu, Jean, Felps, Glenda. Acho que só seis pessoas. Seis pessoas. Vezes uns cinco salgados pra cada um. Dá uns trinta salgados. Ah, mas eu vou fazer uns cinquenta. Meio cento. Vou fingir que eu trabalho num negócio de salgado e vai ser meio cento. Só trabalho mínimo é meio cento. Chico, qualquer coisa se sobrar, eu como, não tem problema nenhum. Ó, chegamos aqui na quadra, o Felipe veio da opinião. O que você acha, PH? Quando ela abrir ali o portão, ó, ela já tá aqui tudo dançando, ó. And I should be together. Aí, quando a gente sair, vai tá a mesa aqui. Mas, ó, seguinte. Eu sou até pra essa ideia, se o Jean for o Corioga. Fechou. Aqui, agora é sério. Tem um balão aqui, ó. De cavalinho. De cavalinho. Mas aqui, hein, ouve. Você acha que a gente faz naquela bancada ou em mesa de plástico mesmo? Deixar a mesa de plástico pra ela sentar. Faz na bancada, deixa a mesa de plástico pra ela sentar, né? Eu tive uma ideia mó legal de pegar a mesa de pingue-pongue e colocar os copos pra gente beber refrigerante. Muito americano. No. Vai lá, então, buscar do vídeo. Ah, então eu busco. Fica enchendo balão. Eu odeio encher balão. Gente, acabei de ligar pra Glenda. Ela falou que tá chegando em 15 minutos. 15 minutos! Uhul! Tem uma meia hora, gente. Relaxa. É, ela atrasa mesmo. Ó, aqui vai ser a mesa do jogo, né? Tem que pegar a bolinha. Essa mesa é pra gente sentar de um lado. E essa daqui sentar do outro. Bota as cadeiras já em volta dela. Dan, tá acabando de fechar os balões aqui com o PH. Balão da Copa, né? Pra poder combinar com o cenário da quadra. E aqui a mesa tá linda, ó. Aqui tem umas balinhas. Tá vendo? Aí aqui tem o bolinho, o brigadeiro, mais balinha. E aqui a área de comida, ó. Tem uns chips, salgadinho, refri, suco e água. Aquilo, né? É isso. Razamos, razamos. Tá lindo, gente. Agora é só ensaiar a coreografia. Partiu? Partiu. 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 Tá? A imagem tá com a Glenda abrindo, tem que ser a gente, hein? É. Viu? Não ri. Olha, o Luiz já tá muito no personagem. Mas tem que saber dançar, ó. Tchum, tchum, tchum. Você é o Tchua agora? Eu vou ser o... Qual o time? Qual o time? Tá ótimo. Eu vou colocar o Durex lá agora. Vai acabar, porque a Gleida tá chegando, ó. Agora sim, concluído, faltando uns balão, mas enfim. Concluído, bolinho, brigadeiro, balinhas. Ó, uma decoraçãozinha, essa pessoa é pirada. Filma nós. Essa pessoa me deixa nas nuvens. O que mais que temos aqui? Durex, de decoração. Eu compartilho essa festa. Tamo junto e misturado. Essa pessoa é bombada. Essa pessoa está bombando. O que temos? Eu curto essa pessoa. Essa menina é linda. E é isso. Colocamos esse balão aqui mesmo, que não conseguimos grudar em lugar nenhum. Ali. A caixa de som vai ficar ali, porque nós vamos dançar aqui. Ela vai entrar por lá. Vamos deixar a porta aberta. Felipe vai ficar no basquete. Jean vai ficar no skate. Eu e... Ó. Luiz vai ficar no skate. Eu e Jean vamos dançar. E o Dan... Sei lá. Ou ele dança com nós, ou ele pega outra bola aí de vôlei. Vai começar o jogo. Acerte o esquentista. Quase. Quase, quase. E tem esse joguinho aqui também. Além, né? Da peteca. E assim vai. Inclusive, eu vou até jogar as bolas tudo pra cá. Aqui, ó. De vôlei. Vou deixar... Vou pegar também uma peteca. Pra gente poder... É, jogar. Ó, que legal, ó. Sabe o que eu vou fazer agora? Ó. Uma sexta na sexta. Vai. Porque hoje é sexta. É verdade. Hoje é sexta-feira. Ó. Só que não foi sexta. Quase. Quase. Agora foi uma terça. A Glida chegou! 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 Vambora! Vamos fazer acontecer a melhor festa surpresa. Bora! E aí... Sorpresa! Huuuh. Sim solejo. Só cabeça. . . . . . Não, 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 não. Eu acho que a minha cara tava tipo assim, ó, na vida, pela vida. Que susto! Gostou? Gostou? Que bonitinho, meu Deus! Vamos ver sua festa. A gente preparou a coreografia de High School Musical que você ama. No ginásio. Sem condição. Dry bottom. Tirei. Vanessa, Vanessa, Gabriela. Chaipei, naquelas... Pank é Chaipei, gente. Não sei o que que você pega aqui, a Loura. Enfim, temos aqui, ó, salgadinho, bolo. Lola, tá a mão assim? Sabe que eu tô muito chocada que eu não ia pra festa nenhuma, mas isso era uma festa que eu não ia pra festa nenhuma. Ela merece! Ela merece! Ela merece! Tem refrio ou suco? Gente, o bom! Tem refrio ou suco? Tem refrio ou suco? Não, não sei, eu tô meio de choque, hein, tô olhando as coisas. Tô muito bonitinho, gente. Curte sua festa agora. Tô vendo o momento com essas pessoas que importamos pra mim. Vou acender as galinhas, hein? Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muita felicidade. Muitos anos de vida, parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muita felicidade. É hora, é hora, é hora, é hora! Eu não tava entendendo o final desse ano. Tava muito distraída. Tava muito distraída, né? Tenho 26 anos, discurso, 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 discurso. Tô fazendo discurso mesmo. Porque eu tava triste porque, né, isolamento, aí difícil de fazer alguma coisa. Tudo que eu tentava fazer, eu ficava pensando, falando, gente, não dá pra fazer nada. Porque é muita aglomeração, minha família já é grande. Eu falei, vou fazer uma coisa só com os meninos. E só alguns meninos já dá, muita gente. Aí eu fiquei, assim, tava, sabe, aflito. Meu coração tava aflito mesmo. E eu tinha decidido que eu não ia fazer nada, sabe? Então, assim, isso aqui que vocês fizeram foi uma demonstração de amor mesmo. Eu tô muito feliz, gente, de verdade. Muito obrigada por isso. Eu não fiz nada pra vocês. É nosso coletivo! É? Enfim, vocês são a minha família mesmo, né? As primeiras pessoas que eu pensei, se eu fosse fazer algo, seriam com eles. Então, assim, eu sou muito feliz. Ah, tá bom. Se trocasse a gente, a gente ia levar na brava, né? Arrasou, arrasou, Glendinha. Bom, vambora, então, curtir a festa, cortar o bolo, jogar, brincar. O primeiro pedaço, pra não dar briga, eu acho que tem que ser mesmo. Pra mim mesmo? Ou então... Pra Camis, pra Camis, gente. Ah, o que é isso? Não, eu vou nem discutir, é meu mesmo. Total, total de Camis. E o segundo, né? O segundo, o Felps, que também é o primeiro. O terceiro, um lindo muito especial, que tem ganhado todo o meu coração. Jean, pode dizer. Depois do Jean. Depois do Jean. Uma pessoa que eu amo muito. Falei até no 24 horas. Então tem sido bom. Produção, parabéns, produção também. O meu pedaço não me deu, não, né? Eu não te dei, não? Não. Eu sim. Eu tenho muito dúvida por uma produção. Dão-lou-ris! Dão-lou-ris! Oh, gente, a pareça tem menos importante e mais importante aqui. Tem mais alguém que você envolve? A Glinda, você! Eu! Aê! Aê! Calma, calma, eu tô soltando! Eu lavo a colher aqui na parte. Eu tô fazendo um burro, Glinda! Agora, esse é meu. O meu já acabou. Esse é o do Lulu, né? Isso, eu já vou chegar preparado, a galera vai falar, vem, vem aqui, a gente precisa falar um negócio, eu vou falar, bebê, eu tô indo, eu vou olhar se eu te aceito! Ih, será? Eu sou boa na surpresa, viu, Luiz? Gente, vem cá, a gente vai fazer uma festinha pra você e tal, e eu vou saber, tá ligado? Ele não tem porque ele falou que não gosta do aniversário dele. Mas é. Bom, Luiz, vamos ver se eu vou conseguir pegar o cenário. Eu acho que vai ser melhor a gente não fazer festa, ele vai ficar mais surpresa. É mesmo! É verdade! Gente, eu tô impressionado, parabéns pra vocês! Sensacional! Glendinha vai tentar acertar a sexta ali pro aniversário dela, vai! E não foi né Glenda! A Goi! A dove! Não ri da música gente! A dor da aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou, o que! Pio, pio, pio! Gente que tava brincando de peteca aqui! Brincando de basquete enfim! Deu pra suar, deu pra cansar, deu pra curtir Muito boa Sua festinha Parabéns mais uma vez, que Deus te abençoe E aproveitar que o Luiz não tá aqui e falar Nós temos que preparar uma surpresa Uau pra ele É, que ele vai assistir, mas enfim Beijo, deixa o like Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação Pra não perder nenhum vídeo, perder uma semana, tô na Câmara Loures Que temos três vídeos por dia, um beijo e tchau Parabéns